E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero explicar pra vocês um pouco mais do que é bike fit. Alguém deixou um comentário no vídeo, não lembro quem, uns vídeos atrás, pedindo Ebert, me explica o que é bike fit. Então por isso, vou fazer esse vídeo pra vocês entenderem um pouco melhor do que é esse processo. Então, vamos lá! Então pessoal, bike fit é o ato de você ajustar a bicicleta para ela conseguir se encaixar melhor no seu corpo. Então isso é o bike fit. Claro, vamos explicar um pouco melhor de como que é feito esse bike fit. O que que significa o bike fit? Então o bike fit funciona assim, o fitter vai fazer uma série de avaliações físicas em você Pra conseguir entender um pouco melhor a sua flexibilidade Uma série de... o entendimento do seu corpo, da sua fisiologia Pra conseguir adaptar aquela bike pra você. Então assim, qual que é o intuito do bike fit? O intuito do bike fit é deixar o corpo na posição neutra. Então esse é o intuito do bike fit. Então essa posição neutra do corpo nem sempre é a posição que vai te agradar. Por isso que o bike fit não vai deixar a bicicleta do jeito que você gostaria de ter ela. Ele vai deixar a bicicleta da forma com que o seu corpo necessita. Então isso é fit. Isso, esse formato é fit. Agora, ah, eu vou mexer na bike pra deixar do jeito que eu gosto? Isso aí não é fit. Isso aí é personalização da bicicleta da forma com que você gosta. Com que você acha que deveria ser a sua bike. Então a questão do fit, vamos sugerir uma hipótese que é difícil de acontecer. Ou praticamente impossível. Vamos supor com que duas pessoas tenham exatamente as mesmas medidas. Então eu vejo muito fit caseiro, fit da internet, que se coloca lá as medidas da pessoa e gera um tamanho de bicicleta. Eu sei que muitas pessoas fazem isso e às vezes é até melhor fazer isso do que andar sem nada. Ajuda. Mas, vamos lá. Vamos supor que as mesmas pessoas, duas pessoas, que é praticamente possível, tenham exatamente as mesmas medidas. De braço, do tamanho do antebraço, enfim. Todas essas medidas sejam exatamente iguais. Porém, entenderam? Iguais, né? Comprimentos. Porém, uma pessoa, as duas têm 1,80m, só que uma pesa 130kg e a outra pesa 70kg. Uma é extremamente parada, não faz nenhum exercício. E a outra é extremamente ativa, né? Então, faz exercício, corre, faz pilates, faz musculação, enfim. Você acha que o fit dessas duas pessoas será iguais? Não. Por quê? Porque o fit, ele não está, não está, entre aspas, né? Não está focado no tamanho do corpo, né? Por que que não está focado no tamanho do corpo? Pode ser que uma pessoa tenha o mesmo comprimento de braço ou até, ah, comprimento de braço mais curto e consiga usar uma mesa mais longa ou se sinta mais confortável numa mesa mais longa do que uma pessoa que tem um braço mais longo só que não tem elasticidade para ir muito à frente. Consequentemente, tem que usar uma mesa um pouco mais curta ou mais alta, enfim, né? Essa questão de fit é uma questão muito delicada e muito complicada. Por isso que você tem que procurar um profissional formado nessa área para conseguir fazer esse fit corretamente para você. Então, assim, o fit, ele vai ajustar a bike dentro do possível para as suas medidas corporais analisando essa avaliação física sua, né? Então, o que que engloba nessas avaliações físicas? Engloba entender um pouco melhor do funcionamento da sua musculatura, né? Um pouco melhor de como o seu corpo fica na posição neutra. Então, se pega uma pessoa, certas pessoas quando pede para ele ficar na posição neutra ele fica assim. Outras pessoas na posição neutra fica assim. Outras pessoas ficam reto, né? Eu, por exemplo, a minha posição neutra é isso aqui, né? Eu não tenho a posição tão agradável frente aos fisioterapeutas. Enfim, a minha posição não é tão agradável. Só que o meu fit tem que manter essa minha posição errada tem que manter essa minha posição errada para com que não tenha dor no meu corpo. Então, se uma pessoa é extremamente torto fora da bike a hora que ele sobe na bicicleta e ela estiver fitada ele vai ficar extremamente torto. Por quê? Porque aquela é a posição neutra dele. Porque a partir do momento que você pega um corpo tira a posição neutra dele e tenta alinhar você faz o quê? Você coloca dor. Porque o corpo não está acostumado na posição alinhada. e isso teria que ser feito por um fisioterapeuta através de exercícios, enfim, alinhar aquela pessoa. Então, recentemente, há um tempo atrás eu fiz um fit de um cliente com que o STI da bike dele o STI da bike dele, da Speed um ficou assim e o outro ficou reto. Então, ele ficou assim o fit. O pessoal falou cara, a bike vem aqui de vez em quando esse cara caiu com essa bike e está o STI desalinhado. Não! Automaticamente, fazendo o fit dele, eu peço fecha o olho. Agora, alinha o STI da forma com que você ache mais confortável. Da forma com que o seu corpo fique neutro. Ele fez o alinhamento do STI e foi da forma que ficou. Ele achou extremamente horrível. Ele falou cara, não, vamos voltar para a posição reta. Ele colocou na posição reta e não conseguiu usar mais porque ele sentiu a forma com que o corpo dele ficou mais confortável. Ah, uma pessoa usa carteira no bolso de trás durante 30 anos, todos os dias. Saiu de casa, bota a carteira fica sentado no carro e tal a coluna dele vai desalinhar. Automaticamente, em cima da bike ele vai ficar assim ou vai mudar a posição dele. Por quê? Porque o corpo dele, com o passar dos anos se tornou, tomou uma posição diferente, uma posição entre aspas, torta. Por que a gente fala entre aspas? Porque cada corpo é único e cada corpo vai se desenvolver de um jeito. Pode ser que aquele jeito que ele se desenvolveu vai dar problema para ele com o passar dos anos. Mas isso não é obrigação e nem pode ser feito esse alinhamento por um fitter. Por quê? Porque o fitter, ele não tem nada a ver com o corpo do ciclista. Ele tem que ver com a bike. Então, o corpo do ciclista ele tem que olhar e entender através das avaliações olhar e entender para conseguir replicar todas aquelas características e peculiaridades na bicicleta. Para fazer com que a bicicleta e a pessoa sejam um só e tenha a melhor performance sem ter dores e sem ter lesões a longo prazo. Então, pessoal, isso é o processo de bike fit. Se ficou alguma dúvida no ar às vezes a gente faz aqui sem script, sem nada e às vezes fica alguma dúvida deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar fazer se necessário vou fazer outro vídeo explicando as dúvidas que ficaram no ar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. não se esqueça de deixar o like de se inscrever no canal espero que tenham gostado valeu, falou e até mais!